E aí, eu sou o Douglas Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje então, com uma notícia individual do mercado da bola, quando vamos falar do Corinthians. Então já deixe seu like, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal e também se tu for novo, seja muito bem-vindo a inscrever e ativar as notificações. Então agora chega de relação e vamos ao que interessa. Fábio Carilli não resistiu a goleada para o Flamengo por 4 a 1 neste domingo no Maracanã. Desse modo, ele foi demitido e não mais treinador do Corinthians, onde ele tinha um vínculo até o final do ano que vem. O timão, por sua vez, vem vivendo uma crise internamente. Já são oito jogos sem saber o que é vencer e ainda enfrenta alguns problemas financeiros no clube. Que aliás, na demissão de Fábio Carilli, o time polista ainda terá que arcar com a multa decisória, que é no valor de 3 milhões e meio de reais. A demissão dele vinha se arrastando há um bom tempo, onde vinha rolando um certo desgaste com a torcida, jogadores e também com a diretoria. Destacando ainda que em 2019, Carilli comandou o Corinthians em 66 oportunidades. Foram 24 empates, 16 derrotas e 26 vitórias, tendo uma média de aproveitamento de pouco mais de 50%. E agora, quem será que vai chegar no time polista para tentar dar um ajeitado no time e quem sabe subir na tabela do Brasileirão nessas últimas rodadas? Por enquanto, quem assume é Diego Coelho, técnico do Sub-20 e vai comandar o time diante o Fortaleza nesta quarta-feira. Já o presidente do clube prometeu mudanças drásticas para o restante desta temporada. Mas ainda não tem nenhum nome para assumir o time ou por agora. Thiago Nunes, que está atualmente no Atlético Paranaense, e Silvinho, que foi demitido no restitimento do Leão da França, são alguns nomes mais pretendidos. Bom, até o momento nenhum técnico tem negociação em andamento com o Corinthians. Nesta semana, a diretoria deve então iniciar uma busca por um novo técnico, Até então, Diego fica como interino. Agora eu quero saber a tua opinião. O que você acha que o Corinthians deveria fazer para sair dessa crise internamente? E também, qual treinador deveria chegar para assumir o time no restante desta temporada e na temporada 2020? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Um vídeo um pouco mais curto, mas espero que gostem. Então deixe seu like, compartilhe o vídeo e também se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Muito obrigado, presidente, por ter calma de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por TIAGO ANDERSON